Olá pessoal, aqui é o professor Bernardo, continuando com a aula de pesquisa de animal comparada. Vamos ver a parte 2 do metabolismo, mais alguns detalhes relacionados com o metabolismo. Então, nos primeiros desenhos aqui, aparece, por exemplo, uma esteira para regular a velocidade do deslocamento do animal. Então, você pode ter uma ideia da velocidade, da atividade que o animal está desempenhando, para medir a taxa metabólica dele. Aqui, então, nós temos um outro exemplo. Aqui, no caso, um animal está puxando uma charreta, alguma coisa assim. Aqui tem uma série de aparelhos que vão... E aqui, vejam, a parte da respiração está presa aqui, aqui em um homem também. E um aparelho que armazena as informações. Certo? Isso aqui de alguns anos atrás, hoje em dia, provavelmente, já existem materiais menores. Então, pode fazer isso aqui para correr. No caso do humano, dá para fazer em uma esteira, mas muito mais simples. Mas aqui, em um cavalo, em um elefante, em um hipopótamo, já fica difícil ter uma esteira para eles. Então, é mais fácil fazer eles correrem no meio ambiente mesmo. Então, dessa forma, você pode medir a taxa metabólica. Tanto o animal parado, como o animal se movimentando. E aqui é um sistema que promove a natação de peixes e medir o consumo de oxigênio. Certo? Então, aqui temos, ó, uma câmara com água, o peixe aqui dentro. E o que acontece aqui? A água tem uma corrente daqui para cá. Vai circulando aqui. Certo? E então, isso vai fazer o que? À medida que pode-se aumentar a velocidade da passagem da água, e o peixe tem que nadar mais rapidamente. E aí, se mede, então, o consumo de oxigênio à medida que ele nada. E se o peixe não quiser nadar? Bom, se o peixe não quiser nadar, nós tiramos ele e botamos outro. Isso acontece muito. Tem muitos peixes que se recusam a nadar, e aí tem que tirar, trocar. Bem, vamos ver aqui algumas coisas relacionadas com o consumo de oxigênio. Então, aqui o consumo de oxigênio, não tinha uma espécie de salmão, medido em um túnel de água, como aquele que eu mostrei para vocês. Certo? Então, aqui nós temos a taxa metabólica basal. Essa aqui. Certo? E aqui nós temos... Aqui é o valor da taxa metabólica, então, o consumo de oxigênio, no caso. Aqui é o consumo máximo de oxigênio. Ou seja, seria o consumo teórico máximo que o animal vai conseguir. Então, aqui nós temos o que? Velocidade de natação, comprimentos por segundo. Então, para comparar diferentes espécies de animais aquáticos, também dá para comparar animais terrestres, temos que fazer uma comparação usando o comprimento do animal em relação à velocidade que ele está desenvolvendo. Porque se eu pegar um salmão de, digamos, 50 centímetros, como é que eu vou comparar com um lambari de 10 centímetros? Eu tenho que fazer uma relação da velocidade com o corpo do animal. Bem, então aqui mostra o que? Quanto maior a velocidade da natação, maior é o consumo de oxigênio, que seria de esperar. E aí, então, aqui seria o consumo máximo teórico de oxigênio do animal. Se o animal tiver que nadar mais rápido que isso, o que vai acontecer? Ele vai ter que usar via anaeróbia. Então, vejam aqui, passando desse valor aqui, certo? Se o animal tiver que nadar mais rápido que isso, aqui, vejam o tempo até a fadiga, em minutos. Então, aqui em uma velocidade bem alta, mas dentro do máximo dele, ele fica mais de duas horas nadando. Quanto mais passa, mais ele tem que usar via anaeróbia. Então, vejam, a fadiga ocorre muito mais rapidamente, certo? Tanto é que com uma velocidade, ó, digamos, 20% maior do que o máximo, que em nem cinco minutos o animal já entra em fadiga, já gasta toda a sua energia, a fonte anaeróbica. Você ia limpar um peixe, mas isso é válido para qualquer animal. Bem, tipo de exercício e variação da taxa metabólica. Então, caminhar e correr. Então, para animais terrestres, né, tem o gasto de energia para a sustentação do corpo. E a troca de caminhada para uma corrida, tá, ou caminhada, trote, galope, né, dependendo do animal, como é que o animal faz essa, quando que o animal faz essa troca? É na velocidade em que a corrida torna-se mais econômica, tá, ou trote, ou galope. O animal muda de uma forma de movimento para outra, quando torna-se energeticamente mais interessante. Ah, mas nenhum animal fica fazendo cálculo com relação a isso. Isso é algo instintivo, certo? Então, vocês poderão ver vocês mesmos, se vocês começam a caminhar muito rapidamente, vocês sentem um desejo de passar essa caminhada muito rápida para uma corrida, tá, uma corrida lenta, por exemplo. Certo? Por quê? Porque aí, na corrida lenta, vocês vão gastar menos energia do que uma caminhada muito rápida. Outro detalhe, animais menores têm um aumento maior do consumo de oxigênio com um aumento de velocidade. Então, vamos ver aqui no próximo gráfico. Aqui temos, ó, velocidade de corrida, aqui está em quilômetros por hora, certo? E aqui está o consumo de oxigênio, consumo total, taxa metabólica total. Então, vejam aqui, ó, um cachorro, tem um aumento, um cachorro de 18 quilos, um cachorro de 2,5 quilos, vejam que também aumenta, mas vejam que a declividade é maior aqui, aumenta mais proporcionalmente. Aqui, ó, um esquilo, vejam que a declividade é maior ainda, quanto menor o animal, mais inclinada está essa reta aqui, ou seja, o aumento é proporcionalmente muito maior, para animais pequenos. ou seja, o metabolismo já é maior, vejam que está sempre subindo aqui, ó, e o aumento em função do exercício também é maior proporcionalmente. E no caso do voo? No voo existe um gasto de energia para sustentação de corpo, o corpo aerodinâmico, para diminuir a resistência ao ar. Obviamente desenvolve uma maior velocidade que os corredores. E há também uma velocidade ótima de voo, onde o gasto energético é menor. No caso do deslocamento na Terra, quanto menor for a velocidade, menor é o gasto energético. No voo não é assim. Vamos ver aqui, ó. Então, aqui, nós temos aqui, ó, uma relação predita por a teoria aerodinâmica. Aqui, taxa metabólica, certo? Velocidade. Então, aqui nós temos, ó, existe uma velocidade no qual o gasto energético é menor. Então, vamos ver aqui algumas espécies de aves, aqui, aqui temos o nome traduzido em português. vejam aqui, ó, aqui tem uma velocidade em que o custo energético é menor. Aqui, para ver esse outro aqui, que é um periquito, esse é o custo menor. As outras aqui, tem um determinado custo, não é tão, tão, assim, significativo aqui, ó, certo? E por que que aqui, ó, estamos aqui? Porque esse aqui é a velocidade mínima do animal, da ave, no caso, né? Ó, é um voo a mais devagar que isso. Esse aqui também consegue ficar até parado, só que o custo energético é extremamente alto. Tá? Então, aqui é o mesmo tipo de gráfico, mostrando só de um periquito, ó, aqui seria, então, a velocidade de voo, que minimiza o gasto de energia por unidade de tempo. Certo? Então, quando um pássaro tiver que voar por um longo tempo, qual é a velocidade que ele vai escolher? Vai ser a velocidade de voo na qual ele tem um gasto mínimo de energia. Tá? Ele não vai voar mais devagar ou mais depressa, porque vai gastar mais energia. E no natação? Na natação não há gasto de energia para a sustentação do corpo, tá? O pás fica boiando ali em função da água mesmo, né? Mas tem que vencer a viscosidade da água, muito mais viscosa do que o ar. Então, o corpo deve ser hidrodinâmico para animais que têm natação. Então, aqui temos o custo mínimo da natação em relação ao peso. Então, aqui temos o peso em uma escala logarítmica e o peso, o gasto específico, seria a taxa metabólica específica, para o transporte. Então, veja aqui, aqui são peixes, todos estão aqui. Quanto maior o peixe, menor o gasto energético, a taxa metabólica específica para o deslocamento, como era de se esperar. Aqui nós temos, considerando invertebrados, camarões, lula, invertebrados, aqui, tartarugas, focas, golfinhos, baleias, ou seja, quanto maior o animal, menor a taxa metabólica desenvolvida durante a atividade. E aqui está mostrando que de animais que nadam na superfície, então, patos, aqui, lontra, humanos, comparativamente com animais do mesmo peso, veja que o gasto é muito maior, porque, no caso aqui, humanos, patos, se desbloqueando na superfície, são muito menos hidrodinâmicos do que os animais que nadam debaixo d'água. É um gasto mais de energia, obviamente. Comparando animais do mesmo tamanho e adaptados aos respectivos meios de locomoção, o gasto energético mais baixo é da natação, seguido pelo voo e seguido pela corrida. A corrida, então, é o gasto mais, o maior gasto nos animais. Então, aqui, esse gráfico está mostrando o custo mínimo de deslocamento em relação ao peso. Peso em escala logarítmica e aqui o custo de transporte por unidade de peso. Então, veja aqui, peixes nadando, quanto maior o peso, menor o gasto, como nós já vimos. Animais que voam, aqui mostrando até dedos e insetos, certo? Até aves, morcegos, aves, certo? Então, aqui, o maior gasto, o menor gasto, quanto maior o animal. Aqui, animais que correm ou caminham, aqui mostrando vejam que camundongos, roedores bem pequenininhos, um custo muito grande e aqui, proporcionalmente, é o tamanho. Quanto maior o tamanho, menor o custo para desenvolvimento. Aqui, estão mostrando algumas coisas, mostrando veículos, motores, fazendo uma comparação, vendo que são menos eficientes do que os animais. e mergulho em animais de respiração aérea. Qual seria o problema? Um dos problemas, além da falta de oxigênio, óbvio, é a aeroembolia. Ou seja, a cada 10 metros de profundidade, aumenta a pressão em 1 atmosfera. Problemas ocorrem, geralmente, a mais de 20 metros. se alguém vai mergulhar nos casos humanos, com um tanque de ar comprimido, vai ter, então, nitrogênio e oxigênio e um pouco de gás carbônico. Então, o oxigênio é consumido, mas o nitrogênio não é. Então, não aumenta mesmo com o aumento de pressão. Por que não usar só oxigênio? Porque, acima de uma atmosfera, ele fica tóxico. A proporção de oxigênio se fica muito... Se nós estamos na superfície, não tem problema, mas se nós ficamos a mais de 10 metros de profundidade, entra muito oxigênio no corpo e torna-se tóxico. Então, aqui, a 40 metros de profundidade, nós temos 5 atmosferas. Um quinto do ar comprimido é o oxigênio, corresponde a uma atmosfera de oxigênio. Então, profundidades maiores, deve-se diminuir a porcentagem de oxigênio na mistura. e abaixo de 100 metros, ou seja, mais de 100 metros de profundidade, se usa hélio ao invés de nitrogênio. Para facilitar a respiração. Agora, o que interessa na natureza é sem tanque. No caso, aqui, esse é o problema da aeroembolia, acontece por quê? Em alta pressão, o que acontece? O oxigênio é consumido, mas o nitrogênio vai entrando lentamente no sangue. Se uma pessoa sobe muito rapidamente, não dá tempo do nitrogênio sair do sangue e ser expelido. Então, ele descomprime e forma bolha dentro do corpo. Essa era a aeroembolia, que vai, então, causar rompimento nos tecidos. Por isso, tem que subir devagar. Mas, sem tanque. Então, só vai ocorrer a embolia com mercúrio repetido. Então, por exemplo, tem um, alguns experimentos fizeram com homens, levou cinco horas mergulhando com o pulmão cheio, fazendo 60 mergulhos, ter os 60 mergulhos até 20 metros para conseguir alguma coisa de embolia. Agora, por exemplo, a foca de Weddle pode ficar uma hora a 600 metros e a cachalote pode ir até mil metros. Por que esses animais não têm embolia? porque eles expulsam quase todo o ar dos pulmões que vão colabar. Ou seja, eles não levam oxigênio dentro dos pulmões. Isso facilita que mergulhem também e evita a embolia. Aqui, só para vocês verem que o mergulho da foca de Weddle, aqui, a maioria dos mergulhos dela dura 20 minutos, 20 ou 25 minutos ou menos. Certo? Agora, ela pode ficar uma hora embaixo da água? Pode, mas são poucos os mergulhos em que ela fica aqui, mais do que 25 minutos debaixo da água. Mas pode ficar. E com relação qual a profundidade? Vejam que a grande maioria dos mergulhos é até aqui, 150 metros. mas pode chegar a 600 metros de profundidade, mas a maioria não é tanto assim. Certo? Então, mencionei ali, mas são situações mais extremas para o animal. quais seriam adaptações para o mergulho? Aumentar o transporte de oxigênio. Vale a pena ter pulmão grande? Já vimos, agora há pouco, que os animais que mergulham em alta profundidade, eles expelham oxigênio. Então, não é vantagem, porque o pulmão vai ficar vazio. Então, não serve para nada debaixo da água. maior volume de sangue e maior quantidade de hemoglobina e mioglobina. Aí já é mais interessante. Vejam aqui, o homem consegue levar 20 ml de oxigênio para cada 100 ml de sangue. Forcas e baleias levam de 30 a 40 ml de oxigênio por 100 ml de sangue. Então, no sangue de forcas e baleias tem mais hemoglobina e o músculo também tem mais mioglobina. Então, as reservas de oxigênio são maiores. Então, aqui, temos reservas de oxigênio em alguns mamíferos. Então, aqui vejam nos humanos. Pulmões, isso é quando o animal mergulha. No sangue, mioglobina e outros líquidos corporais. Aqui, uma determinada foca. Vejam, tem muito mais aqui no sangue e na mioglobina. Outra aqui, Leomarinho também tem mais. Essa outra foca aqui tem mais. Aqui, a foca de Weddell que pode mergulhar bastante. Esses aqui são que mergulham bem. Essas aqui, vejam que uma reserva bem grande de mioglobina, mas muito maior aqui no sangue. Tem bastante hemoglobina no sangue. E, vejam aqui, pulmão, bem pouquinho de reserva porque vazia o pulmão quando mergulha. outra adaptação é a bradicardia, redução do batimento cardíaco. Então, aqui temos, por exemplo, o ratão do banhado, no ar, 320 batimentos por minuto. Mergulhando, cai para 34, bem menor. No jacaré, no ar, 28 batimentos e, no laboratório, cai para 5 batimentos por minuto. Na natureza, 10 a 12. só que a pressão sanguínea fica constante, porque se ele se esperasse diminuir a frequência cardíaca, diminui a pressão, mas, na verdade, a pressão fica constante porque ocorre vasoconstrição nos órgãos abdominais. Então, órgãos que não são úteis no mergulho têm uma menor passagem de sangue. As aves, elas não têm bradicardia porque os sacos aéreos continuam com o ar, e o ar continua passando pelos pulmões durante o mergulho. Peixes, que têm respiração aquática, apresentam bradicardia quando expostos ao ar, porque lá, no ar, é que eles têm que parar de respirar. Aqui tem uma exceção, um perioftalmo, que é a respiração aérea, tem bradicardia só quando mergulha. Aqui tem uma expiração aérea, um peixe tem uma expiração aérea. Então, aqui, frequência cardíaca e duração do mergulho. Vejam aqui, o mergulho de curta duração, o batimento não reduz tanto, mas, quanto maior a duração do mergulho, menor fica o batimento cardíaco. Veja que reduz bastante. E aqui, mostrando dois peixes de respiração aquática, na água tem essa frequência cardíaca e no ar cai bastante. Certo? Aqui também, a mesma coisa. Por quê? Porque o animal não vai respirar no ar. E o metabolismo anaeróbico? Quando os músculos estão com pouco sangue no mergulho, eles vão gastar o oxigênio armazenado. Se tiver mioglobina, ótimo. anaerobiose, produção de ácido lático vai ser armazenado no músculo. Aí, quando o animal emerge, aumenta a irrigação nos músculos e vai aumentar o ácido lático no sangue. Vai sair do músculo e vai para o sangue. Então, o animal aumenta a ventilação após o mergulho para apagar o débito do oxigênio. Vai fazer o quê? Repor o oxigênio na mioglobina, repor o oxigênio na hemoglobina e degradar o ácido lático. Alguns animais diminuem a taxa metabólica. Tartaruga, por exemplo, taxa metabólica dependente do oxigênio disponível. Então, a taxa metabólica diminui porque diminui o aporte de sangue para vários órgãos. Em outros animais também isso ocorre. Vamos ver aqui. aqui nós temos em focas submersas. Então, veja. Concentração do oxigênio. Veja aqui. Tempo do mergulho. Veja que no início tem bastante oxigênio e à medida que dura mais o mergulho vai diminuindo o oxigênio no sangue. Aqui consumo de oxigênio no sangue. Aqui oxigênio no músculo. Veja que no músculo cai muito mais rápido. E agora veja aqui a concentração de ácido lástico no músculo. Para mergulhos rápidos não forma quase ácido lástico. A partir de determinado tempo veja que vai aumentando bastante a quantidade de ácido lástico no músculo. E veja que no sangue continua baixo. não aumenta enquanto estão mergulhando. Agora que tempo depois do mergulho? O animal chega na superfície e acontece com a concentração de ácido lástico no músculo. Diminui vai diminuindo. Primeiro bastante e depois pouco. E no sangue com o início aumenta bastante e depois vai diminuindo. Porque o ácido lástico vai sendo metabolizado. Então vai saindo tanto do músculo como do sangue. pode demorar um bom tempo para retirar todo o ácido lástico. Respiração cutânea anal durante o mergulho. Alguns anfíbios podem apresentar respiração cutânea. Tartarugas algumas captam água pelo reto. Agora não se sabe se isso é uma troca gasosa ou ajuste de flutabilidade. Mas certamente deve ter algum tipo de adaptação. Aqui quiloniamidas pode ficar há meses e move a 10, 15 metros de profundidade. Mesmo reduzindo o metabolismo certamente deve ter alguma forma de captação de oxigênio. Aqui essa espécie de serpente do mar quando ela engole a presa ela fica sem respirar por até 20 minutos. Então tem que ter uma respiração cutânea para fornecer o oxigênio durante esse período. E aqui temos apenas um desenho mostrando várias adaptações para a caixa lote. Então aqui vou mostrando aqui um espermacete fica aqui na parte anterior aqui na cabeça né regula a flutuabilidade durante o mergulho quando o animal mergulha isso aqui fica mais denso e facilita com que o animal mergulhe mais rapidamente. bolhas que por acaso chegam a formar durante longos mergulhos são filtrados do sangue que vai para o cérebro por uma rede de vasos chamada rede maravilhosa. A taxa perdão a frequência cardíaca diminui porque o metabolismo diminui o nitrogênio dos pulmões comprimidos vai na traqueia que é rígido então praticamente pouco é absorvido o nitrogênio as passagens nasais são preenchidas com água fria ajudando a aumentar a densidade do espermacete e pode expelir a água fazendo o que? de passar da passagem também pode entrar água para esfriar o espermacete ajudar no mergulho e pode passar água por aqui também daqui fazendo com que a água mais quente fazendo com que isso aqui fique menos dentro e ajude o animal a subir desvio de órgão de sangue para o cérebro e órgãos essenciais quando fica oxigênio baixo então por exemplo pulmões absorvem oxigênio com grande eficiência costelas flexíveis favorecendo o colapso do pulmão grande quantidade de mioglobina volume de sangue grande rico em hemoglobina aqui a cauda triangular para a proporção do animal tá então algum tipo de adaptação dessas baleias aqui certo tudo